Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mais Tipo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem ajudar vocês. Quer entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração de conteúdo. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo de pescas, sobre pesca aqui para vocês no canal, o link para ser membro está aqui na descrição do vídeo. Pessoal, hoje vou mostrar para vocês umas isquinhas que chegaram aqui em primeira mão, tá? Isquinhas que vocês em breve, algumas vocês já vão encontrar lá na Tamires, aqui na Top Pesca, são as iscas do Vini, tá? A gente tem um desenvolvimento lá em parceria, eu sugestiono algumas cores, às vezes a gente conversa sobre shape, sobre modelo, principalmente sobre cores e aí chegaram alguns modelinhos novos, tá? De uma pintura nova que a gente desenvolveu, um padrão novo, na verdade, que a gente desenvolveu e aí eu vou falar para vocês sobre ele. E algumas outras variações de algumas que eu já tinha mostrado para vocês, tá? Então, mais uma vez, obrigado Vini pela parceria e tudo. E em breve você pode encontrar, principalmente as cores novas, aqui na Tamires da Top Pesca. E abraço para a Tamires, para a Lidy e para a Emily. E vamos aqui mostrar para vocês, vou deixar a cor nova para mostrar por último, tá? Então aqui, ó, é da série, a Manjubinha Colors, né? A série Manjubinha. Essa aqui é a mais cara, é a Savannah, tá? Ela é a réplica da Squad Minion. E eu tenho a Savannah no padrão Manjuba mesmo, né? Manjuba realista. E saiu uma série de Manjubinha Colors, né? Então esse daqui é o padrão Manjuba, tá? Amarela. Assim como, vou mostrar aqui para vocês, a isca que ele chama de Killer, tá? Antigamente ele chamava de Killer 77, mas ela é a Killer, na verdade, 63, que é a réplica da Rosante 63. E essa aqui é o padrão Manjubinha Azul, tá? Esse é um padrão que promete muito. E essa isca é uma isca que pega muito o peixe em si, tá? Principalmente agora no inverno, tá? Rosante. A Rosante, ela é entre Suspending e Sinking, tá? Slow Sinking. Ela, para ser Suspending, você tem que estar com um líder bem fino e de preferência é um líder de nylon e um Snap bem delicado. A Athena resolveu beber água aqui, vocês vão escutar ela bebendo água. E aqui a gente tem mais uma Manjubinha Colors. Essa aqui é a Manjubinha Colors rosa, tá? Padrão, né? É uma Killer 63, que é a réplica da Rosante. O padrão de pintura se chama Manjubinha Colors. Esse aqui, na verdade, no padrão rosa. Então, na Manjubinha Colors, a gente tem primariamente estas cores, tá? Azul, rosa e amarelo. Ele também, se eu não me engano, fez roxa. E roxa e... Eu ia fazer uma sugestão. Que além da roxa... Era... Me fugiu agora, eu até anotei lá, mas... Esse aqui é o padrão Manjubinha Colors, tá, pessoal? Aqui, padrão Manjubinha normal. Essa aqui é uma Fusion X, né? Que é a réplica da Fusion X mesmo. E aqui a gente vai ter o novo padrão de pintura, tá? Vou mostrar pra vocês de longe, depois vou mostrar no detalhe. Inclusive, na comparação com a Manjubinha Colors. Que é este padrão. Que tem aqui na Scout 85, que é a do Realis 85. Scout 65, que é a do Realis 65. E aqui, também, numa savana, né? Que é a réplica da Squad Mino 65. E aí, eu vou mostrar pra vocês, primeiro, na isca que originou. Tá? Que é esta daqui, tá? Esta isca é exatamente o que era a... Antiga não, né? Na verdade, a série especial da do Realis Saltwater 110... 105 ou 110 da do Realis? Enfim. A grandona, que saiu versão de água salgada nessa cor. E é uma cor muito, muito, muito produtiva. Principalmente durante o verão, tá? Eu observei isso porque era um stick. E eu cheguei a fazer, nessa cor, uma série exclusiva da KV. Que ele... Agradeço ao seu Dorival, que na época se dedicou ao tempo de fazer pessoalmente pra mim. A gente fez Rei. A gente fez Tapinha. E a gente fez Charutinho, nessa cor. E foram muito, muito bem. Inclusive, tem gente ainda que tem e não coloca muito na água porque é tão exclusiva que ficou difícil de conseguir de novo. Quase impossível fazer de novo, né? E a isca funcionar bem. Essa daqui é a do Realis, tá? Essa é a 8.5, tá? Exatamente o padrão do Special Saltwater Limited Edition. A edição limitada de água salgada. Essa. Tá? E aí a gente tem inversão que não saiu. Na verdade, essa daqui só saiu pela do Realis na grandona. E essa aqui já é a 8.5 que ninguém fez. Essa daqui, a 6.5 também. E... A... Savana. Tá? E aí muita gente... Só olhando, vai falar assim... Ah, mas ela é igual à Manjubinha Colors Amarela. Pessoal, ela é parecida, mas ela não é igual. Porque a faixa prateada dela, em proporção à Manjubinha, ela é maior. Então, ela sobressai o prata, nessa de baixo, enquanto na outra sobressai o amarelo, tá? Então, assim, aí é... Quando... Quanto maior a parte prateada, mais ela fica como se fosse uma isca tendendo a prata, né? Então, assim, qual que é melhor vai de gosto pessoal. Eu acho que, inclusive, a aplicação delas é diferente, né? Tanto nas meia-água, quanto num stick, né? Então, imagina que você tem esse stick. E ele tem bastante prata. Pra menos amarelo. Enquanto num padrão Manjubinha, esse filete é mais fino, tá? Então, a apresentação, a cor vai ser diferente. Logicamente, né? Que vai de gosto pessoal. Mas, tá aí a novidade pra vocês. Em breve, em breve. É disponível também na Top Pesca, a Kiguape. Pode entrar em contato com ela. Ou diretamente com o Vini, tá? Lá no... Arroba Vinic Fishing, tá? Vinic Fishing. Instagram dele tá aqui também. Vinic Fishing, Instagram. E, né? Falar pra vocês que o preço comprando com ele e o preço comprando na loja é o mesmo, tá? Então, dê preferência, né? Na compra na sua loja local. Porque você vai sair do frete, né? E aí você prestigia o comércio local, gira a roda financeira do local e esse dinheiro acaba ficando, né? Na sua região, na sua localidade. Isso é bem legal, tá? A política dele de venda de atacado para os lojistas é muito responsável e muito séria. E isso é bem legal, porque ele trabalha num preço justo, com o lojista também trabalhando numa margem justa que não inviabiliza, né? Você vender, né? Você comprar do comerciante local. Lógico, se você não tem um comerciante local na sua região, indique o Vini, né? Ou faça o pedido diretamente com ele. Aí você vai ter a questão de frete que vai acabar encarecendo um pouquinho. Mas, às vezes, é a solução. Mas, se você tem um parceiro local, uma loja local para indicar, o Vini tem ótimos produtos e também uma condição muito legal para a lojista. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.